Barba Negra se move por mares negros de mistério, sua reputação é equiparável aos seus conhecimentos esquecidos do mundo. E finalmente ele chega, ostentando uma recompensa nova e em busca da Akuma no Mi de boa rancó. Que a questão é por quê? Qual o objetivo de Barba Negra? Qual o valor da sua nova recompensa? E claro, o que aconteceu no incidente do Porto Rochoso com Colby? Quer as respostas para tudo isso? Se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem. Fala a verdade, que capítulo foi? Melhor capítulo de One Piece. Eu falo isso toda semana, né? Mas olha só, os Piratas Ruivo apareceram nesse capítulo e nem é um dos top 5 de coisas que acontecem. Muitas informações desse capítulo insano que o Barba Negra está atrás da fruta. O que aconteceu no incidente do Porto Rochoso e essas recompensas absurdas aí. Bom, assiste até o final que tem muita resposta legal pra vocês. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like pra dar uma forte. Eu decidi agora com vocês tudo sobre One Piece 1059. Então vamos lá galera, vamos começar com a nossa história de capa que não termina nunca essa daqui também, né? Lembram do último vídeo do capítulo onde eu acabei mencionando que o Caesar, ele tinha um poder absurdo. E acabou até comprovado aqui nessa capa porque podemos ver que o Katakuri e o Oven estão batendo um no outro por conta do gás alucinógeno do Caesar. Essa fruta, ela é insana simplesmente porque ela ignora a Haki galera, mas felizmente o Caesar não é muito criativo a utilizar ela. Já o nosso capítulo começa em um navio que navega pelos mares perto da Ilha Sphinx ou a Ilha Sphinx, a terra natal do Barba Branca. Marco está deixando esse navio e agradece a tripulação por levá-lo até a sua casa. E quem o levou foi ninguém menos que os piratas do Ruivo. Shanks pergunta se Marco não quer se juntar a sua tripulação novamente, mas o Marco recusa, diz que está cansado de ser babá dos grandes piratas. E o Shanks diz ao Marco pra não exagerar tanto porque ele não é do tipo problemático. Só que o Ben Beckman diz que o Shanks é literalmente desse tipo. Enquanto todos os seus companheiros acabam caindo na risada e o Marco parte agradecendo. Todos se despedem de Marco enquanto ele voa em direção à Ilha Sphinx. Eu acho que isso é um aceno muito legal galera. Que ainda acho sim que veremos Marco e o Shanks navegando juntos. Convidar ele por duas vezes não pode ser ignorado. E o retorno à Ilha Sphinx agora é interessante porque pode nos mostrar também o que aconteceu com a ilha. Porque quando o Eduardo Weevil foi cercado pela marinha, ele parecia estar justamente nesta ilha do mar. Então é bom ficar de olho. Temos então um flashback do País Deuano que aconteceu ali durante a noite do festival. E logo após o ataque do almirante Ryukugyo. Nele temos finalmente a resposta que todos buscavam. Por que Yamato não se juntou ao bando dos Chapéus de Palha? Seria impossível ir com Luffy em aventuras enquanto Yamato ficava preocupado com o que acontecia no País Deuano. Isso acaba confirmando até o que eu disse galera. Yamato não queria deixar o ano desprotegido. Porque se alguém como Aramaki atacou o lugar, outros podem acabar fazendo o mesmo. E Yamato tem uma fruta que é ligada a uma divindade guardiã do lugar. Uma coisa boa para quem queria Yamato no bando, é que esta conversa, ela deixa bem evidente que uma hora eles vão sim se reunir e navegar juntos. Quando se fala em companheiro em um vice galera, se refere a Nakama. Nakama de Luffy faz parte da sua tripulação. E se você está se perguntando, Yamato não é Oden? Oden não abandonou o ano para conhecer o mundo e ser livre? Por que então Yamato não fez o mesmo que Oden? É justamente esse o plot dessa cena. Ao se recusar em ir para o mar, Yamato fez o que Oden não conseguiu. Kaido invadiu o País Deuano justamente porque Oden virou as costas para o seu país. E Yamato agora tem uma evolução de caráter bem interessante quando resolve ficar até as coisas se acertarem. Marco então chega voando onde o Luffy e os outros estavam e acaba avisando o Luffy que um navio apareceu perto da costa Deuano. E ele vai deixar a ilha nele. O Marco voa do País Deuano em direção ao navio do Shanks e deixa uma última mensagem para o Luffy. A partir de agora esta é a sua era. O Marco foi na minha opinião. O MVP Deuano lutou contra duas calamidades. Fez Big Mom recusar um confronto contra ele. E ele salvou grande parte da aliança com seus poderes de cura. Tem uma das frutas mais legais de toda a série The One Piece. Então quando ele deixa uma mensagem dessas para o Luffy elas certamente vêm carregadas com peso imensurável se pudermos falar assim. Mas vamos para onde interessa. A ilha de Amazon Lille. A ilha das mulheres. Parte da grande montanha no centro desta ilha foi completamente destruída. Gloriosa diz que é a primeira vez que os homens conseguiram invadir a ilha tão adentro. E que os danos nas cidades são enormes. Hancock diz que enquanto ela estiver nesta ilha os inimigos vão continuar chegando. E com isso ela conseguiu achar um motivo para se casar com o Luffy. Então ficamos sabendo o que levou o caos à ilha. Houve um ataque dos marinheiros algumas semanas atrás. E uma verdadeira batalha enrompeu entre as Amazonas e os fuzileiros navais. Os marinheiros estavam tentando capturar boa Hancock logo após a dissolução do sistema dos Chichibukais. E ao meio do ataque eles ordenam despachar os novos pacifistas chamados Serafim. Esta é a nova arma da SSG de Vegapunk. A garotinha com asas, uma chama nas costas aparece na frente de Margaret. E Sweet Pea, a menina que tem pupilas em forma de estrela, utiliza então um laser de suas mãos. Assim como os pacifistas que já conhecíamos. Não bastando isso, o navio dos piratas do Barba Negra. O sabre de Zebeck aparece por entre os navios de guerra da marinha. O maremoto empurra todos os navios da marinha para fora do caminho. E Barba Negra chega então a Amazon Lily. Tete desembarca na ilha com Catarina Devon e Vasco Xote. Eu gosto que todos os piratas do Barba Negra tem roupas e visuais novos. Mas o Vasco Xote ainda está com a mesma roupa de prisioneiro lá de Empeudal. O Barba Negra então nos revela que ele ia pegar antes da marinha. E eu adoro como ele consegue subverter as expectativas. Pluton, fruta do sabo, Akuma no Mizuan, mítica divina. Não, todos errados. Barba Negra queria a fruta da beleza. Ele estava atrás de Boa Hancock e a sua fruta. Kobe acaba avançando com um grupo de marinheiros na cidade das Cujas. Tentando argumentar com Boa Hancock para ela se entregar. Que ele não tem interesse em continuar essa luta. Mas Boa se recusa a escutar Kobe. E em outro ponto, os piratas do Barba Negra também avançam ilha adentro. Só que os subordinados do Tite pedem ajuda contra um novo inimigo que acabou de aparecer. É uma das crianças da SSG. Mas eles não podem fazer qualquer coisa contra essa criança. Vemos uma explosão enorme causada por um laser desses pacifistas. O Tite se espanta ao notar algo curioso na criança. Cabelos brancos, pele morena e asas negras. Eu adoro o fato de só o Barba Negra reconhecer um Lunariana ali. Casa perfeitamente com todos os seus planejamentos que sempre envolvem conhecimentos obscuros do mundo de One Piece. E o garoto então chega onde o Tite está. Ele também tem uma chama nas costas e carrega uma enorme espada muito semelhante a Yoru. O garoto ataca a Barba Negra e o corte da sua lâmina parte em dois pedaços. A grande montanha da ilha das Amazonas. Ele então avança para atacar o Barba Negra. Mas ele é parado com o braço revestido de Haki. Tite usa então seus poderes para absorver tudo o que está ao seu redor com um enorme Black Hole. Vamos lá galera. Esta é a primeira vez que vemos o Barba Negra usando Haki de armamento na série. 25 anos. Olha só. Até agora só sabemos disso através dos Vivre Cards Databooks. Na minha opinião a grande novidade desse capítulo são sem dúvidas esses novos modelos de pacifistas. Os Serafins da SSG. Você pode notar que tanto o garoto que se parece uma versão infantil Demi-Hawk. Que o outro até já desenhou em um SBS. Assim como a garotia que é a boa Hancock versão criança. Eles parecem ser uma combinação da tecnologia de aprimoramento da Medis. Isso englobando tudo. Vegapunk é um gênio com sua ciência. Ele trouxe o aprimoramento genético da Germa. Ele trouxe os mecanismos que o Queen utiliza. E também conseguiu replicar os poderes de frutas. As coisas que o Caesar trabalhava. E eu tenho certeza que não é nenhuma coincidência que ambos Serafins que apareceram aqui. São parecidos com os senhores da guerra. A ideia de que a marinha poderia substituir os antigos Shichibukais. Por essas novas invenções. Que aliás podemos cariosamente apelidar eles de Shibibukais. Shibibukais para quem não sabe é um termo japonês utilizado. E é de mim para descrever esses desenhos mais infantilizados. Então esses são os Shibibukais. Eu achei interessante porque ninguém acabou acertando sobre a arma da SSG galera. E acaba sendo muito credível pela revelação de que eles são substitutos de um para um. Eles parecem ser clones dos antigos senhores da guerra. E eu tenho certeza que o Vegapunk ou mesmo outros cientistas da SSG tiveram várias oportunidades de coletar amostras de DNA. Enquanto os senhores da guerra Shichibukais estavam trabalhando com eles. Com isso acabaram sendo misturados com o DNA dos Lunarians. Quase certamente vindo do King. E aprimorados ciberneticamente. Assim como o Kuma e os pacifistas originais foram. Até soltando os raios lasers que são baseados na habilidade do Almirante Kizaru. Essa é uma combinação incrivelmente poderosa. Vegapunk trouxe tudo da Madis em um só corpo. Judge, Queen e Caesar realmente não se comparam aos experimentos do Vegapunk. Eu espero que os Serafins ainda sejam jovens. Porque foram gestados normalmente. O que significaria que esse plano da SSG já começou a pelo menos aí uns 10 anos. Que é a idade aproximada dessas crianças. E se esse for o caso. Isto significa que qualquer outro Serafim. Provavelmente pode ter as formas aprimoradas de Lunarian. E pacifista dos antigos Shichibukais. Os originais. O que significa que podemos ver até mesmo um Serafim baseado no Doflamingo. No Crocodile. E quem sabe no Moria. Seria bem legal se isso acontecesse. O que me assusta um pouquinho é lembrar das crianças gigantes de Punk Hazard. Se lembram eles estavam sendo levados ao Vegapunk pelo Smoker e a Tashig. Mas eu espero que eles recebam ajuda e não sejam transformados em arma. De qualquer forma a SSG a ser baseada em Lunarianos é fascinante. Isto torna o King muito relevante logo depois de toda aquela configuração com ele. Eu me pergunto agora também se a SSG inclui mais do que apenas Serafins. Afinal Serafim é uma nomenclatura angelical. E existe uma hierarquia aí entre os anjos. Serafins, querubins e arcanjos são alguns deles. Então eu espero poder ver um arcanjo de asas negras. Uma arma da SSG na forma adulta. Voltando a trama. Boa Hancock usa o ataque Flechas da Escravidão para transformar todos os seus inimigos próximos em pedra. Isto inclui um vice-almirante, o Yamakaji. O Kombi ordena que o pacifista então pare imediatamente de atacar. Porque isto poderia destruir todas as estátuas de pedra com seus raios lasers. Boa Hancock está novamente prestes a atacar. Mas alguém a impede. E esse alguém era ninguém menos que Marshall D. Teach. Ele pega Boa Hancock pelo seu pescoço. Utilizando obviamente os poderes da Yami e Yami no Mi. Então Boa Hancock não consegue mais usar os poderes dos seus frutos. Porque ele é anulado. E então as novas recompensas de ambos é revelado. Boa Hancock tem 1 bilhão 659 milhões de berbs. E Barba Negra incríveis 3 bilhões 996 milhões de berbs. Uau! Vamos ter que revisar essa jornada aí do Barba Negra para essa nova recompensa. A da Boa Hancock também é muito impressionante. Rompendo a barreira de um comandante Yonkou que nunca passou de 1.5 bilhões. Para ser sincero, atualmente estou bem empolgado com as mudanças nos dados das recompensas dos piratas. Eu me lembro muito bem quando a recompensa do Ace parecia tão enorme. Então surgiu o Jack que foi um absurdo no valor. Mais alto do que qualquer outra recompensa que já tínhamos visto. Agora o Jack não chega nem no top 20 de recompensas. Vemos que Katarina Devon e Vasco Xhote foram transformados em pedra. Isso é insano galera. A Boa Hancock é muito poderosa. Ela transformou um bando de piratas do Barba Negra em pedra. E esses não são um bando de novatos. São prisioneiros do nível 6 de um peudal muito poderosos e infames. Titty diz a Hancock que ele estava esperando pacientemente para conseguir obter os seus poderes. E Hancock nos conta algo interessante. Que seus poderes são construídos sobre a sua própria beleza. Se Barba Negra a matar, todos aqueles que se transformaram em pedra vão permanecer naquele estado. Até mesmo o próximo usuário da Mero Mero Nomi não vai conseguir reverter isso. Isso é interessante galera. Por que? Barba Negra quer esta fruta em questão. Boa Hancock diz que não dá para reverter a estátua de pedra caso um novo usuário pegue os seus poderes. Então ela já deve ter tentado isso no passado. Só que o fato do Barba Negra vir até o Calm Belt por conta de uma Kuma Nomi como essa. Significa que há muito mais na fruta do diabo de Boa Hancock que sabemos. Eu acho que o Barba Negra queria a fruta assim de Hancock para despetrificar alguém do passado. E só não sabia que o próximo usuário não pode fazer isso. Mas sabemos que a petrificação coloca o usuário em um estado de suspensão. Se eles não envelhecem ou não petrificam com a morte dos usuários sob as condições corretas. É praticamente uma maneira de se teletransportar para o futuro. Desde que sua estátua obviamente permaneça intacta. E quem você se pergunta que seria essa pessoa que o Barba Negra talvez queira despetrificar. Qual o nome da tripulação mais infame de todos os tempos? Rocks? Rochas? Talvez Zibak seja o alvo que Barba Negra quer despetrificar. Eu não me surpreenderia se ele tiver uma estátua dele guardada dentro dessa sua dimensão de escuridão. Então guardem isso daí. Essa seria uma maneira incrível de reintroduzir Rocks para a história do Upis. Temos então outra revelação que o herói da marinha Kobe de certa forma fez um favor ao Barba Negra lá no incidente do Porto Rochoso. Graças ao Kobe Barba Negra conseguiu derrotar Ochoco que era um dos ex-piratas Rocks. E com isso ele se tornou chefe da ilha dos piratas. Isso é muito curioso. Parece que Ochoco realmente era o líder lá da ilha Ratnozu. Eu sempre fui muito curioso sobre o incidente do Porto Rochoso. Já citei alguns vídeos para quem não se lembra esse foi um incidente que foi perpetrado pelo Lau durante o timeskip. Foi como o Lau conseguiu os 100 corações para se tornar Shichibukai. E também foi como o capitão da marinha Kobe protegeu os cidadãos durante esse incidente. E ficou conhecido como um renomado herói da marinha. Agora Barba Negra estar envolvido também deixa as coisas muito mais legais. Bom o Tite tenta negociar com o Upis para despetrificar seus aliados. Mas chega a conclusão que se soltarem a Imperatriz ela vai trair ele. Então decide matar Bo Hancock. Isso é muito legal porque mostra como Barba Negra não se importa com Nakamas. Para ele importa a sua vida. Isso é uma visão bem legal quando comparado com Luffy. São bem opostos. Mas antes que Barba Negra possa fazer algo. Tite sente alguém com um haki muito poderoso. Era a lenda dos mares. Até você sentiu o haki. Fala a verdade. Meu personagem favorito da semana. O Rei das Trevas. Silver Fraley. Nível Yoko será? Que cena fantástica meus amigos. Rei chamando Barba Negra. Um Yonkou de aprendiz do Barba Branca. É muito épico. É muito legal. O quanto os Piratas Roger tem essa presença que ninguém mais tem dentro da série. O Shanks e Marineford foi completamente insano. Agora temos uma repetição de cena com o Rei fazendo Barba Negra recuar. Apenas pelo seu renome. É insano. Rei Lee vs Barba Negra. É um confronto que eu realmente não acreditava. Não esperava ver acontecer na série. Ele é um dos personagens vivos da velha geração. Confirmado assim como nome. Mas poderoso de todos. Obviamente que não está no seu auge. Está aposentado. Mas o Rei é muito legal. Ele é um dos poucos respeitados pelas Amazonas. Então é bem interessante que depois que escutar que os Senhores da Guerra foram abolidos. Ele veio justamente para a ilha de Boa Hancock. Em auxílio dela nunca subestime o Rei das Trevas Silvers Reilly. De volta a Amazon Lily no presente. Vemos que o Rei não chegou a ilha completamente sozinho. Shaq está com ele. E descobrimos sua verdadeira identidade. Ela já foi uma imperatriz e capitã dos Kuja no passado. E olha que legal galera. Eu acertei isso aqui em um vídeo de 2020. A Shaq se chama Shakuiako. Que se traduz como Peônia. Em Amazon Lily todas as mulheres tem nomes de flores. Bem legal. Depois de assistir esse vídeo vou deixar aqui no card. Bom ela também foi afetada pela doença do amor. É por isso que o Rei é bem vindo na ilha das Amazonas. O capítulo termina com um navio da marinha partindo. E relatando o que aconteceu em Amazon Lily. Kobe o herói do incidente do Porto Rochoso. Foi sequestrado pelo Yonkou Barba Negra. E sua tripulação pirata. A situação atual de Kobe é desconhecida. Qual o destino de Kobe você se pergunta? Eu vejo aqui algumas configurações bem legais. Quem sabe até para repetição aí de Zback vs Garp. Roger, Luffy e Kobe se unindo para lutar contra Barba Negra no incidente da Ilha Pirata. Mas também é uma chance real do Barba Negra entregar o Kobe para a Cross Guild pela recompensa dele. E teremos um dos melhores reencontros de toda a série. O Kobe se reencontrando com a Alvida. Mas também é preciso lembrar que o Kobe é da Sword. E pode ser um plano dele para se encontrar com ninguém menos que a Okiji. E é isso meus amigos. Que capítulo insano. Tem muita informação nesse capítulo. Vamos ter que revisitar alguns pontos específicos. E destrinchar tudo isso. Dentro do Porto Rochoso. As recompensas. Principalmente do Barba Negra. Que subiu bastante. Só viajou. Saiu da ilha dele. Chegou no Calm Belt. E ganhou 2 bilhões de recompensas. O que aconteceu aí? Tem que descobrir o que aconteceu com o Barba Negra. A Fruta da Boa Hancock. Porque ele estava interessado. Nossa outra surpreendeu. Pegou todo mundo de surpresa. Gostei bastante. Então vou fazer mais vídeos para tentar depois destrinchar tudo isso. Que você sabe até umas lives aí para a gente bater um papo. E é isso galera. Se você gostou desse vídeo. Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. 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 Tchau.